Na jornada, como jogador sorvete, porque ele é frio na hora de calcular, aquela bola que tu entra, tu chegou a olhar para o meio, já chegou decidido, diz não, não, agora é o seguinte, eu estou no banco, vou pagar o boleto. Precisava fazer o gol, né, senão eu ia estar aqui no sala hoje e não estaria me cornetando, a bola tinha que entrar, desacelerei, esperei o DVD entrar um pouco na área, o David, e falei não, abri, eu vou ter que bater, a bola entrou, estava precisando desse gol. Pedro, conta pra gente como é que foi depois da derrota lá, o que vocês jogadores fizeram? Teve conversa com o Alto Ori, depois com o Mano, teve reunião, vocês falaram, porque o ambiente era diferente ontem no estádio, como é que vocês prepararam esse jogo mentalmente? Bom, primeiramente, mesmo lá no vestiário, em Santiago, a gente soube que a gente não fez uma noite muito boa, a gente não entrou naquela partida pelas condições do campo, pelo juiz que deixou o jogo seguir, eles foram melhores, isso é do futebol, tem que admitir quando o adversário é melhor, mas também sabíamos que aqui, né, a gente teria totais condições de reverter com o nosso torcedor, mas não só com o ambiente, né, Diogo? Diogo, a gente precisava jogar bola também, a gente precisava fazer isso acontecer dentro do campo, fazer os gols, combinamos antes da partida se acontecesse algo, se o colo-colo fizesse um gol, ou se a gente demorasse a fazer o primeiro gol, pra gente não perder o foco, pra gente não perder, né, o nosso objetivo, a gente tem jogadores experientes, a gente tem jogadores jovens, a gente tem uma mescla boa, a gente tem um comandante que, né, tem uma experiência vasta no futebol, era só a gente fazer o planejado, que mais cedo ou mais tarde as coisas iam acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu.